Eu te amo, vereador Zé Barbosa, vereador Bira, Dracir, Dervisvaldo, Dervani, quero cumprimentar o público aqui presente. Em nome aqui do ex-vereador Filiado Mar, a imprensa, o pessoal do Independente, estamos aqui, quero dar uma boa noite. Nós estamos aqui, hoje é 11, estamos praticamente há 14 dias do Natal. Então, quero aproveitar aqui a oportunidade, desejar aqui um feliz Natal, próximo ano novo, como é que seja por saúde, junto a todas as famílias de cada um que esteja aqui presente. E quero justificar aqui a minha ausência aqui, na quarta-feira, porque eu acredito que esses 11 vereadores que estão aqui, gostem de vir para a Câmara nas quarta-feiras. Porque esse ano, nós temos três vereadores da oposição, mas os debates só fazem enriquecer a Câmara. Aqui, eu acredito que, como nós temos o novato Joacir, o Zé que já veio da segunda vez, tem o Zé que já veio da aula, mas hoje eu saio de Joacir, todos colegas, até com mais amizade que quando vocês chegaram aqui. Passou um ano maravilhoso, votamos vários projetos, que realmente vai ganhar a população de São José Sérgio, várias indicações, e hoje eu tenho certeza que eu vou voltar para casa, como eu acredito, e todos os vereadores vão dormir tranquilos, porque nós cumprimos a nossa apreciação. Então, eu estou aqui justificando aqui, mas eu estive em uma audiência, que eu vim anotando há muitos dias para ter uma audiência com o diretor do DEMIT, que é a doutora Maury Lima, que estivemos em Brasília junto com a vereadora Graça, a vereadora Gécia, mas por não poder sair todos os vereadores aqui, ele me escolheu por mim. Então, eu quero aqui agradecer ao presidente e parabenizar também pelas condições do trabalho e os vereadores, né, porque na quarta-feira tinha votação de projetos. E eu quero dizer que a minha ida lá, eu voltei muito feliz, porque eu quero aqui passar a informação, que eu devo essa explicação aos colegas vereadores, principalmente ao público, que quando eu fui entrando na audiência, junto com o deputado Ed, eu quero aqui agradecer por ele ter marcado essa audiência, eu fui encontrando o diretor do DEMIT, o doutor Maury Lima, e eu falei, olha, já tenho notícias maravilhosas para vocês lá do Oeste. Eu falei, que bom. Então, na realidade, é o seguinte, ele acredita que no dia que eu estive lá, nos 15 dias, já ia receber autorização do IBAM, vai iniciar a obra aí, com certeza, depois de janeiro, que janeiro é férias, mas a programação de inaugurar essa obra aí é dezembro, é o que ele me disse lá. E o que eu fiquei mais feliz ainda é que sobreparrenar a estrada de São Desteiro e Barreiros, que eles também vão arrumar, quem não tem apostamento, vão arrumar o apostamento, e botar uma chamada de ascova, legalizar ela para ficar certinha, e vai botar uma chamada de asfalto, como vem aí, 5 centímetros, de barreiras, ação Desteiro. Então, eu quero dizer para vocês que eu saí da linha, que eu ouvi ao diretor, o DEMIT, da Bahia. Ele me dá uma garantia. Inclusive, ele falou, eu já estive lá três vezes, e vou botar lá. O percurso é o mesmo, só vai ter um desvio, que eles vão entrar, pelo que ele me falou lá, eu acho que, não sei se vai entrar perto da Lágua Azul, dá uma entrada lá, eu entendi mais ou menos assim, mas eu não sei. Mas ele encarregou o engenheiro, que vai executar a obra, que é da TOC, vai ser a TOC, e vai mostrar para a gente como é que vai ser. É a no percurso que vai ter, e no percurso vai aumentar um quilombo, vai fazer esse desvio, então vai aumentar um quilombo. E a novidade que tem, é que vai ser toda no concreto. O percurso todo. Ele disse, olha, se fosse em outro lugar, ia ficar três vezes mais caro. Mas a condição das ideias, lá na região tem muita pedra, então vai ficar duas vezes mais caro. Quer dizer, para fazer 23 quilombo, dá para fazer 46 quilombo, no percurso da localidade. Mas tem a vantagem, que o assalto é 10 anos, e no concreto, a normalidade é 20 anos. Então, ele disse que, com certeza, que ia inaugurar essa obra aqui. Interessante. Então saí de lá, pensou, que com certeza que vai sair aí. Surgiu aquelas conversas, que eu pedi no plenário aos colegas, que ele estava querendo licenciar, o percurso por Catolândia. Ele disse que, talvez Catolândia, na região que estão querendo, tem mais cavernas do que ele. Então, com certeza vai sair por aqui. Então, fiquei muito feliz. A minha ausência, porque durante esse ano, foi a primeira ausência minha aqui, e eu estou justificando a minha ausência. Então, eu quero dizer que, não tive a oportunidade de votar na primeira votação do Independente, mas hoje eu vou ter a felicidade de dar esse voto. O que fala do Independente? É votar no mundo do tempo. É ver o Amadeira, na beira do campo. É ver o Amézão com um grito. É ver a população do São José Leves se movimentando nas partes do mundo. É ver a minha mãe falando assim, meus filhos, jogam e ganhem. Porque hoje eu estou vendo aqui, Altaí, estou vendo o Val, estou vendo o pessoal aqui, que há, estou vendo o Valdir, que era dentro da casa da minha mãe. E a minha mãe era uma torcedora e chamava os jogadores que eles sabem disso do que eu estou falando, de meus filhos, que Deus ajude vocês, que vocês vão ganhar. E depois que terminava o jogo, as rezes, a minha mãe era uma casa, meu amigo, quem jogou beck, jogar, quem deixou fazer gol, quem errou. Então, os comentários, ela na casa da dona Zezina. Então, na Zezina, pessoas, mas parece, não é, Thaís? E aquelas panelinhas que faziam milagre. Eu tenho assim um prazer imenso de hoje poder dar um voto, uma associação da Independente de São José Leves, que depois deve encaminhar a Salvador para se tornar uma utilidade pública e ficar, de fazer qualquer convênio, qualquer, seja, no âmbito federal, estatal, ou municipal, ter algumas empresas que ele ajudava. Então, eu quero aqui agradecer a Família Independente, aos estudantes que estão aqui todas as quarta-feiras, deixa de assistir as novelas, estar junto aqui com a gente. Quero aqui agradecer e pedir que 2014 continue vindo aqui para a Câmara, que você não sabe a importância que é para cada vereador aqui, quando chegar aqui na Câmara, ver o povo aqui, para ver as discussões, os debates, isso é normal, os debates aqui têm que existir. Agora, o que eu faço pedir, depois que nós passamos aquela porta para mim aqui, continue, é a amizade. Isso é o que eu sempre curtei e sempre pedi aqui através do microfone. E tem, veja, que a Câmara está começando a vir com o pessoal, que eu quero aqui agradecer a cada um que vem aqui nas quarta-feiras para ver os debates, os projetos que são votados e que possam também se tiver alguma coisa, se tiver uma ideia, chame o vereador que você votou ou que seja o amigo seu e dê essa ideia para a gente, possa a gente fazer uma indicação ou mesmo um projeto de lei. Então, eu quero aqui, gente, finalizar, agradecer a cada um de vocês, quero aqui agradecer essa mesa pelas condições de trabalho, quero aqui agradecer a cada navegador que sempre nos ajudou, a cada funcionário dessa casa, quero aqui agradecer com o tempo que nos tratava, tratava muito bem e ao público, à imprensa, que é a imprensa muito importante para o político e quero desejar para todos um Feliz Natal e um próximo ano. Então, boa noite, muito obrigado. 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 Obrigado.